Estamos no problema 60. Dada a equação y igual a x elevado a n, y é igual a x elevado a n, em que x é maior do que zero e n é menor do que zero, que a afirmação é válida. Vejamos, x é maior do que zero e n é menor do que zero. O expoente é negativo, mas a base é positiva. Deixem-me dizer-vos, a reação mais natural seria pensar, se tem um expoente negativo, talvez o resultado seja um número negativo. Mas não se podem esquecer de que um expoente negativo, na verdade, é apenas o inverso de um expoente positivo. Então, isto é igual a 1 sobre x elevado a menos n. E se n é inferior a zero, menos n é maior do que zero, certo? Então, podemos dizer que isto é igual a 1 sobre x elevado a outra letra, m, por exemplo, em que m é igual a menos n, mas m é maior do que zero. Independentemente do expoente ser negativo, se a base for positiva, o resultado será positivo. Obtemos frações muito pequenas, se isto for grande. Pode ser, por exemplo, 1 sobre x elevado a 100, com x um número grande. O resultado pode ser um número muito pequeno, próximo de zero, mas será sempre um número positivo. Então, y será sempre maior do que zero. É a opção A. Problema 61. Se x for um número real, qual é a opção que descreve melhor os valores de x para os quais a desigualdade raiz quadrada de x maior do que zero é verdadeira? Assumindo que estamos a lidar com números reais, é que, se for um número complexo, é difícil dizer se isto é maior ou menor do que zero. De facto, é impossível, mas isso fica para outra conversa. Então, basicamente, estão a perguntar-nos qual é o domínio. Qual é o x que podemos colocar aqui para obter uma resposta que permita que esta afirmação faça sentido? Posso pôr um x positivo aqui. x pode ser maior do que zero. A raiz quadrada de um número maior do que zero é sempre maior do que zero. Poderíamos pôr x igual a zero aqui. Bem, mas a igualdade já não seria verdadeira, certo? Porque a raiz quadrada de zero é igual a zero. Se pusermos x igual a zero aqui, dá. É possível calcular a raiz quadrada de zero, mas a igualdade não será verdadeira. Então, x não pode ser igual a zero. x pode ser maior do que zero, não pode ser maior ou igual a zero. Nem todos os valores de x dão. Não posso usar números negativos nem zero. Aqui diz que nenhum valor de x dá. Claro que dá, posso usar qualquer número positivo. Então, a resposta é A. Próximo problema. Vou virar a página. Muito bem, deixem-me copiar e colá-lo. Qual das seguintes conclusões é verdadeira relativamente à seguinte afirmação? x ao quadrado é igual à raiz quadrada de x. Mais uma vez, vamos pensar um pouco. x ao quadrado é igual à raiz quadrada de x. Em relação aos números 1 e 0, não há dúvida de que está certo. Se elevarmos ao quadrado ambos os lados desta equação, obtemos x elevado a 4 igual a x. x pode ser igual a zero, mas se assumirmos que x não é igual a zero, podemos dividir ambos os lados desta equação por x e obtemos x ao cubo igual a 1. O único número que conheço que funciona aqui é o número 1. Vamos lá ver. A afirmação é sempre verdadeira? Não, nem sempre é verdadeira. Experimentem pôr um 2 ali. 2 ao quadrado é igual à raiz quadrada de 2? Não, 4 não é igual à raiz quadrada de 2. Portanto, a afirmação nem sempre é verdadeira. A afirmação é verdadeira quando x é negativo? Não. O x nem sequer pode ser negativo. Não podemos calcular a raiz quadrada de um número negativo quando estamos a trabalhar só com números reais. O resultado seria um número imaginário, o que seria muito, muito estranho. A afirmação é verdadeira quando x é igual a zero? Claro, poderia ser zero. A afirmação nunca é verdadeira? Não. É claro que é verdade quando x é igual a zero ou quando x é igual a 1. Então, a resposta certa é C. Nem foi preciso fazer cálculos aqui ao lado, mas espero que tenham percebido. Próximo problema. Copiei-o e agora colei-o aqui. Muito bem. Vou usar um marcador maior. Abelardo quer criar várias alcunhas diferentes com 7 caracteres. Quer usar combinações das primeiras 3 letras do seu nome. A, B, E. Por isso é que usar o nome Abelardo. Seguidas de combinações dos 4 algarismos de 1984, o ano em que nasceu. Quantas alcunhas diferentes conseguirá criar desta forma? Muito bem. Tem 7 caracteres. Pensem. Vamos escrever aqui uma linha para cada caractere. Linha número 1. Este marcador é muito grosso. Linha número 1, linha número 2, linha número 3, 4, 5, 6, 7. Na primeira linha, vamos registrar quantas alternativas de letras pode usar. Pode usar um A, um B ou um E. Então, tem 3 alternativas na primeira linha. Vou escrever de uma cor diferente. Tem 3 opções diferentes para a primeira linha. Depois de ter escolhido a primeira letra para a primeira linha, com quantas fica para a segunda? Restam-lhe duas letras. A, B e E. Repito. Restam-lhe duas letras de A, B e E. Certo? Restam-lhe apenas duas opções. E quando vai para a terceira linha, terá de escolher a letra que sobrar. Portanto, fica só com uma opção. Quando chega à quarta linha, agora vai escolher de 1984. Tem 4 opções. Pode escolher o 1, o 9, o 8 ou o 4. Tem 4 opções. Na quinta linha, já terá escolhido um dos algarismos. Portanto, restam-lhe três. Na sexta, já só sobram duas. E na sétima, é obrigado a usar o que tiver sobrado. O que ainda não tiver escolhido. Tem apenas um algarismo. Agora, para obter todas as possíveis combinações, é só multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Que multiplicado por 1 é 6. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 3 é 72. 72 vezes 2 é 144. Que multiplicado por 1 é 144. Então, pode criar 144 alcunhas diferentes. Próximo problema. 64. 64. Já o copiei. Agora vou colá-lo. Um comboio é formado por uma locomotiva, 7 carruagens e um vagão. Se a locomotiva tem de ir à frente e o vagão em último, de quantas formas diferentes pode o comboio ser ordenado? Nem precisamos de preocupar-nos com a locomotiva e o vagão. Ficarão sempre no mesmo lugar. A locomotiva em primeiro e o vagão em último. Só temos de pensar na ordem pela qual as 7 carruagens são dispostas. É um problema muito semelhante ao anterior. De certa forma, até é um pouco mais fácil. Imaginem que isto é a posição. Temos a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora temos de decidir que carruagem colocamos em que posição ou quantas alternativas temos. Comecemos pela posição 1. Temos 7 carruagens à escolha. Sim, o número 7 já exclui ele com o motiva e o vagão. Portanto, temos 7 opções. Já escolhemos 1. Portanto, na segunda posição, já só podemos escolher de entre 6 opções. Na terceira posição, temos 5 carruagens para escolher. Visto, já escolhemos 2. Na quarta opção, temos 4 carruagens. 3 carruagens e 2 carruagens. E na sétima opção, já escolhemos 6 de todas as carruagens. Portanto, só nos resta usar a que sobra. Então, vamos lá calcular este número. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. 24 vezes 5 é 120. 120 vezes 6 é 720. 720 vezes 7. Vou ter de fazer aqui a multiplicação. Aqui ao lado. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 7 é 49. Mais 1 dá 50. 5.040. Significa que o comboio pode ser ordenado de 5.040 maneiras diferentes. Próximo problema. Muito bem. Vou apagar tudo isto. Pronto. Vou copiar. Cá está. A Teresa e a Júlia estão entre os 10 alunos que se candidataram a uma viagem a Washington, D.C. Dois alunos do grupo serão selecionados aleatoriamente para fazer esta viagem. Qual é a probabilidade da Teresa e da Júlia serem as duas alunas selecionadas? Vamos pensar um pouco. 10 alunos candidataram-se à viagem. Dois deles serão selecionados aleatoriamente. Qual é a probabilidade de a Teresa e a Júlia serem as duas selecionadas? Vejamos. Aluno 1 selecionado, aluno 2 selecionado. Qual é a probabilidade de ter a Teresa primeiro e depois a Júlia? E de a Teresa ser a primeira a ser escolhida e a Júlia ser a segunda? A probabilidade de a Teresa ser a primeira... Mas deixem-me voltar um pouco atrás. Há duas maneiras disto acontecer. De a Teresa e a Júlia serem as duas alunas selecionadas. A Teresa pode ser a primeira a ser selecionada e a Júlia a segunda. Ou a Júlia pode ser a primeira e a Teresa a segunda. Se descobrirmos a probabilidade disto acontecer e a probabilidade disto acontecer, basta somarmos ambas as probabilidades para obtermos a probabilidade de cada uma delas acontecer. Vejamos. A probabilidade de ser a Teresa é... Vou usar aqui uma cor diferente. Há 10 alunos. Portanto, esta é a probabilidade de a Teresa ser a primeira a ser escolhida. Depois da Teresa ter sido escolhida, restam 9 alunos, certo? Porque a Teresa já foi selecionada. Portanto, a probabilidade da Júlia a ser escolhida a seguir é de 1 em 9. Isto é igual a 1 em 90. A probabilidade disto acontecer é de 1 em 90. E qual é a probabilidade disto acontecer? É a mesma coisa. Isto é 1 em 10. Isto é 1 em 9. Portanto, há uma probabilidade de 1 em 90 disto acontecer. Qual é a probabilidade de uma destas situações acontecer? Desta combinação ou desta, basta-se somá-las e obtemos 2 em 90. Isto é igual a 1 em 45. Então, a resposta é A. O mutuo está a esgotar-se. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.